Boa noite a todos, meu carinhoso abraço ao amigo querido Paulinho, aniversariante ilustre de hoje, a quem todos nós felicitamos e pedimos a Deus muitas bênçãos sobre sua vida, de sua família. Minha querida primeira-dama, amiga, Luciana, companheira de todas as horas do Paulinho, uma das responsáveis também pelo ideal desse hospital, pela construção, pela luta que o Paulinho travou. Meus cumprimentos e minha saudação ao ex-ministro Alexandre Baldi, ao deputado Adriano do Baldi, ao ex-presidente da Assembleia Legislativa por duas vezes, prefeito de Catalão, Jardel Seba, deputado Chiquinho Oliveira, que muito se empenhou por essas e tantas obras aqui em Hidrolândia, ao lado do ex-deputado Baldi, do deputado Adriano, deputado Gustavo Seba, que também é médico. Minha saudação à secretária de Saúde, Rosa, em nome dela, saúdo a todos os secretários e colaboradores da administração municipal. Uma saudação muito especial aos operários e funcionários da prefeitura que construíram essa obra e eles merecem, Paulinho, uma placa com o nome de cada um e eles são os verdadeiros responsáveis por esse edifício que vai salvar tantas vidas. Minha saudação à Câmara, em nome do vereador Rogerinho. Carilhoso abraço a esta prefeita guerreira, Nárcia, a este prefeito querido, amigo de quase 40 anos, Itamar Leão, ao vice-prefeito, velho amigo, Véter Martins, de Aparecida de Goiânia, que aqui representa o competente Gustavo. todas as autoridades aqui presentes se sintam cumprimentadas e um abraço muito especial a todos os familiares do homenageado desta noite, que é o Douglas, Douglas Linhas. Deus possa confortar a família e acolhê-lo em um lugar muito especial junto dele. Eu tenho, aliás, eu não tenho participado de nenhuma cerimônia há quase dois anos e fiz muita questão de comparecer a esta cerimônia, convidado pelo Paulinho e pela Luciana. Primeiro, pelo respeito, admiração que tenho pelo Paulinho, como gestor, como ser humano, como família, amigo leal, um prefeito que tem amor ao povo, tem sensibilidade social, compromisso com as pessoas que mais precisam. Segundo, porque se trata da inauguração de um hospital. É importante registrar, e eu falei isso tantas vezes quando inaugurava hospitais estaduais, como o UGOL, o CRE, o APA e tantos outros, que o valor para se construir essa obra e equipá-la é equivalente a dez meses de custeio para um hospital desse funcionar. Então, mais difícil até do que a construção, que é muito árdua, difícil, é você fazer uma obra dessa funcionar. É muito caro fazer funcionar um hospital. E é por isso que pouca gente se atreve a construir hospitais. Muito pouca gente. Daqui a uns dias a Nárcia vai inaugurar o dela, o Itamar Leão também está reformando lá de Sanclerlândia, mas não é muita gente, são poucos os prefeitos que se atrevem a construir uma obra tão importante como essa. Então, por essa razão, Paulinho, é que eu estou aqui para dizer que somente as pessoas puras de coração, as pessoas que têm sensibilidade, as pessoas que valorizam a vida, que valorizam os mais pobres, que têm sensibilidade em relação aos mais humildes, são capazes de verdadeiramente priorizar obras nessa área, na área social, na área de saúde. E isso toca fundo no meu coração, especialmente nesse momento em que o Brasil ultrapassa a marca de 50 mil mortes pelo coronavírus, mais de um milhão de pessoas infectadas. E eu aproveito aqui para humildemente manifestar a minha solidariedade a todos os familiares que sofrem com essa dor da perda e com essa dor dos familiares que estão passando por dificuldades. Ainda há dois dias atrás, perdemos o João Vítor, um garotinho que eu acompanhei desde que nós inauguramos o CRE, há quase 20 anos atrás. Ele foi muito bem cuidado pelo CRE, mas infelizmente o Covid o levou. Então, para encerrar, eu queria só agradecer muito a Deus por esse momento. Eu repito, me afastei da vida pública, tenho cuidado do meu trabalho, não tenho me esquecido de amigos especiais como o Paulinho, como ele também não tem se esquecido de mim. E eu vim aqui hoje especialmente para dizer que o Paulinho merece o nosso aplauso, porque ele está trazendo para a Hidrolândia uma obra que será por toda a vida fundamental para as vidas das pessoas, para o povo, especialmente o povo trabalhador e pobre, que precisa de uma unidade como essa. Os ricos não precisam de obras públicas como esta, porque muitas vezes tem dinheiro para se tratarem nos grandes hospitais, em Goiás e fora de Goiás. Mas as pessoas trabalhadoras comuns, as pessoas do povo, precisam de uma obra como essa. E é por isso que eu te aplaudo e te cumprimento nesse dia. Muito obrigado a todos.